Com a roseira e flor Espero o sol chegar Também te espero Meu Senhor E sei que vais voltar Vens pra levar teu povo Para um lugar que é novo Bem além do que se pode crer Ou imaginar Naquele dia eu sei Muitos vão despertar E faça fácil eu te verei E poderei cantar Jesus, meu Rei, eu quero te louvar Todo amor que eu tenho Põe o teu altar Todo espinho, toda rosa Todo riso e toda dor Toda lágrima teimosa Que sem prosa já rolou Vem enxugar o meu rosto Saudade, a saudade vem matar Apagar todo o desgosto E pra sempre Contigo eu vou estar Como a roseira e flor Espero o sol chegar Também te espero Também te espero Meu Senhor Pois sei que vais voltar Eu sou um Eu sou o meu tio Eu sou o meu работы Tudo ou o meu poder Então eu já fiz Todo isso Tendo amor Eu sou o impossível Eu sou ora